Bora pessoal, olha aqui, esse aqui é o pratinho de macarrão, ali olha o que minha esposa fez E é isso aí pessoal, vou tentar comer esse pratinho aqui no tempo mais rápido né Vamos ver o que que eu faço, olha que belezinha É isso aí, vamos ver se eu vir aqui, vamos parar aqui um pouco aqui Pessoal, então é isso aí ó, aqui ó, esse aqui é o pratinho que eu acabei de filmar Tem umas dentezinhas com o celular aqui né Então bora que eu tô com fome, bora que eu tô com fome, bora que eu tô com fome Cadê o Corbutz, vamos lá hein, pra dar no 20 segundos ali, 3, 2, 1, bora Muito quente, muito delícia Tá tipo a caramba Mãe, anda, tem uma zelada Eu vou beber, senão você vai ter Oh chelibu Temos que gostar Tem uma colher Ficou bom? Uhum Chelibu Muito bom Vamos devagar, porque eu tô muito bem Muito bom. Não. Vamos lá. Vamos lá. Demorei um pouco porque tá quente, mas tá bom, tá valendo. É isso aí. Bora que eu tô com fome, Corbucci Ides aí. Um quilo de macarrão, Corbucci como seis, né? Tamo começando, hein? Valeu, Corbucci! Tchau! Tchau! Tchau!